Olá, neste vídeo apresentaremos como associar os arquivos de extensão .jnlp ao Java no Windows para abrir o emissor de nota fiscal eletrônica ou conhecimento de transporte. Ambos os programas trabalham na linguagem de programação Java, então o instalador deve ser aberto com o Java e não com um outro programa qualquer. Muitos casos acontecem quando nós instalamos primeiro o emissor e depois vamos perceber que precisa instalar o Java, por isso nós deixamos as instruções de instalação informando isso. Primeiro instale o Java, após a instalação reinicie sua máquina e aí sim faça a instalação do emissor de nota fiscal. Então para que essas ações sejam possíveis, o Windows deve estar atualizado, o usuário da máquina deve possuir permissões para atualizar o computador e o computador deve possuir o Java instalado corretamente e também ter feito o download do emissor de nota fiscal. Então essa é a necessidade inicial. E como dicas que a gente pode passar, quatro sequências de tela apenas que eu vou passar mais lentamente para vocês, para vocês observarem a sequência que pode ter de variação entre o seu Windows 7, entre o Windows 8 e 10. Então vamos lá. Já estamos na página de download do emissor. Eu já fiz o cadastro da minha empresa, já tenho o meu CPF também vinculado a esse CNPJ, mas pode acontecer para o produtor rural que utilizar o emissor de apenas possuir o CPF e não precisar necessariamente inserir o CNPJ para poder fazer acesso aos programas emissores gratuitos. Então, vamos lá. Eu seleciono qualquer emissor, eu vou selecionar o que é mais utilizado, a versão de produção. Eu estou utilizando o Google Chrome, ele traz essa informação. Quem utiliza o Internet Explorer, às vezes o programa já abre. Então, se o programa estiver desconfigurado assim como o meu está, o seu programa não vai abrir. Vai acontecer isso aqui. Vai abrir um bloco de notas, pode abrir um Adobe e informar que o programa não pode ser executado. Então, como dica, você selecione o arquivo, se for o Explorer, se for o Mozilla, o Firefox ou o Google Chrome. Em todos os casos, recomendamos que seja feito o download do arquivo. No Google Chrome, você seleciona essa seta, clique em mostrar na pasta e pronto, apareceu o arquivo. Este é o ícone do Java, o ícone que é esperado. Então, se o seu programa foi feito o download e ele não estiver com esse ícone, a xícara de café, é sinal que alguma coisa tem de errado. Então, o procedimento deve ser feito desta forma para liberar. Selecione botão direito do mouse em cima do emissor, vai abrir a opção abrir com. Então, eu tenho que encontrar este arquivo, abrir com Java Web Start Launcher. Mais um nosso exemplo para ser mais completo, eu vou procurar essa pasta. Então, isso às vezes pode acontecer, você não possuir o arquivo correto aqui, o programa correto. Então, vamos seguir adiante. Selecione escolher programa padrão. Neste momento, aparece uma tela que pode ser variável. No Windows 8, no Windows 10, aparece uma tela parecida com essa. No Windows 7, é uma outra tela que eu vou apresentar para vocês detalhadamente adiante. Então, clique em mais opções. Procurar outro aplicativo neste PC. Automaticamente, vem para arquivos de programas. Neste momento, já é igual para todos os Windows. Eu tenho a pasta Java aqui. Eu seleciono ela. Procuro o Java mais atualizado. Então, procure. A dica é um número ser maior. Então, é a versão 8, atualização 221. É a que eu tenho na minha máquina. Pasta BIM. E procure por Java WS. Seleciono. Ele aparece aqui, Java WS. E clique em abrir. No Windows 8 e 10, aqui ele apareceu um aviso para atualizar. No Windows 8 e 10, quando eu seleciono abrir, ele já começa o processo de instalação. No Windows 7, não. Existe um outro passo. E aí, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Pronto. Começou a fazer o download, verificando o aplicativo. Neste momento, é importante que o seu computador não possua nenhum bloqueio de segurança. Pois, ele está acessando o nosso site para obter informações. E alguns computadores podem entender que isso é vírus. Então, é uma invasão. Então, vale aí informar quem detém a administração da máquina, saber que pode acontecer isso. E aí, bloqueio seus equipamentos de segurança momentaneamente. Aqui, eu seleciono, eu aceito o risco, clique em executar. O atalho foi criado. O programa começa a ser aberto. E pronto. A mensagem de sistema padrão para quando não existe nenhum emitente cadastrado. E aí, na próxima tela, clique em incluir. Este é o procedimento para corrigir a abertura do programa que está com problema na associação do Java. Aqui, é o PowerPoint que eu falei. Mostrando a diferença entre programas, entre Windows. Então, a tela inicial, abrir com, você seleciona o arquivo, clica com o botão direito do mouse, abrir com, vai estar disponível. Você escolha um programa padrão. Normalmente, é o Web Start Launcher. Se não, aparecer aqui, selecione Java WS. Como que você encontra? Clique em escolher programa padrão. No Windows 7, vai aparecer essa tela. No Windows 8 e 10, aparece essa tela. Clique em mais opções. A segunda tela, você desce a barra de rolagem, procure por mais aplicativos nesse PC. Na próxima tela, se você não lembrar qual é o caminho, naturalmente ele vai trazer arquivos de programa. Pode ser o x86, como pode não ser. Aqui, nós trouxemos os caminhos que podem existir em inglês e em português, respeitando o tipo de bit da máquina. Então, x86 ou o arquivo de programa que não é. Esse caminho você segue. Seleciona Java WS. E aí, na próxima tela, no Windows 8 ou 10, que é o meu vídeo, ele começa a instalação em alguns segundos. Depende da performance da sua rede, da internet. No Windows 7, não. Ele volta para aquela tela inicial, e aí você clica em OK. Já estará selecionado o Web Start Launcher, basta clicar em OK. E aí, a sequência de tela será essa. Executar o aplicativo. Aqui, ele está com assinatura, por isso ele aparece essa tela azul. O programa está assinado. Então, ele dá mais garantias de segurança para o computador. Próxima tela, ele traz a pergunta do Firewall. Você deixa essas informações normais como estão, não mexe, não altere. Tem que permitir acesso e pronto, o programa se abre. E pronto, emissão instalada. Na nossa apresentação, não apareceu esse aviso de Firewall, porque o programa é do Sebrae. E nós estamos na rede do Sebrae fazendo essa apresentação. Para receber mais informações sobre o emissor, acesse o nosso site, emissores.sebraesp.com.br. Não tem segredo, tem Sebrae.